Se você está começando agora, é freelancer, está se perguntando onde vender copywriting, eu vou te responder nesse vídeo. Então, bora lá! Existem alguns meios, uns com prós melhores, outros contras, todos ali têm suas vantagens e desvantagens. E vamos começar então pelas plataformas freelancer. A vantagem delas é que elas te entregam possíveis clientes em grande quantidade. Então, se você se cadastra, por exemplo, num Fiverr, num Orkana, vira e mexe vai ter gente pedindo para você orçamento, às vezes gente fechando serviço. Então, você tem um grande fluxo de pessoas te conhecendo e sem muito esforço, porque você só vai se cadastrar lá. E como a ferramenta já tem o tráfego dela, vai facilitar para você conseguir receber essa galera. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que são pessoas que vão te contratar, não por conta de quem você é, mas às vezes pelo preço, às vezes porque elas acham que você vai fazer um bom serviço, mas elas não te conhecem de fato. Então, você também não consegue cobrar um valor muito mais alto do padrão que está lá, porque você vai acabar entrando ali no meio dos preços, na briga dos preços. E outro ponto é que essas plataformas, elas pegam também um bom percentual. Então, acho que às vezes chega a 20%, 30%, não sei, depende da plataforma que você escolher, mas aí pode ser que isso influencie, né? Se você fosse cobrar mil reais, vai receber 700, então às vezes você tem que repassar um pouco mais para o cliente para você não receber menos, né? E aí acaba que pode ficar pesado. Então, essas plataformas, elas te entregam o cliente de mão beijada, só que elas cobram por isso também como taxa. E além disso, você acaba não criando um nome, você não constrói seu nome, porque as pessoas só te conhecem porque você está naquela plataforma. Mas é um bom lugar para começar. A segunda forma é você fazer a venda, você fazer a venda direto no seu site. Então, você vai ter o seu site, você vai ter o seu portfólio, você vai ter os seus dados de contato lá. As pessoas vão entrar, vão te conhecer e a partir daí elas vão acabar querendo fechar com você, te conhecendo melhor, vendo seu conteúdo. E aí, para ajudar, é importante você fazer marketing de conteúdo, criar um canal no YouTube, criar um perfil no Instagram. Sempre que possível, você mostrar que você é freelancer, que as pessoas podem te contratar, você expor o seu trabalho. E assim, cada vez mais gente vai entrar no seu site para pedir orçamento com você. Então, esse é um meio que eu gosto bastante, porque você constrói um nome, você constrói uma marca, as pessoas vão te conhecer, cada vez mais vai ter gente pedindo orçamento. E foi por esse caminho, eu fiz basicamente esse caminho como freelancer. Eu comecei com plataforma, depois eu criei o meu site e isso foi fazendo com que eu crescesse e tivesse muito mais estabilidade. Depois disso, o que eu fiz? Eu abri uma agência. Então, eu estava com tanto cliente como freelancer, que eu abri uma agência para conseguir dar conta de toda essa clientela. E aí que as coisas deram bastante certo, um bom faturamento, foram anos bem legais aí vendendo copyright, vendendo serviço de cópia. Então, trabalhar a imagem, trabalhar o seu conteúdo, trabalhar a sua confiança, as pessoas terem credibilidade no seu nome. E você vai conseguir cobrar mais, porque as pessoas vão querer contratar você e não qualquer outro, tá bom? E a terceira forma, uma forma bem legal e é uma das que mais gera dinheiro, é por meio de networking e indicações. Então, por exemplo, quando eu comecei a crescer e ficar mais famoso, comecei a palestrar em eventos, participar de mastermind, etc. Eu comecei a ficar no meio da galera do marketing digital. Então, eles sabiam, pô, o Palandre é copywriter, o Palandre faz isso, tem uma agência, contrata ele. E eu comecei a ter vários clientes em que eu não tinha custo nenhum de marketing, eu não tinha gasto de publicidade, eu não precisava criar conteúdo, eram clientes que vinham por indicação. E como às vezes a indicação era confiável, a pessoa nem me questionava muito, sabe? Eu não precisava ficar fazendo reuniões, orçamentos, nada. Eu só falava meu preço, a pessoa falava, tá bom, eu confio em você, vai lá e faz. Então, os clientes que vinham de networking, eles eram, no geral, muito bons. E eles também têm uma certa, eles têm uma aderência muito alta, assim. Porque como eles não pesquisaram, eles foram pela indicação, provavelmente eles não vão querer trocar tão cedo, só se você começar a pisar na bola. Então, eles vão ficar contigo, vai ter um OLTV mais alto. Logo, esse também é um caminho bem legal pra você seguir, é você começar a se envolver mais nos meios, distribuir cartão de visitas. E você tá com a galera, pra assim, eles lembrarem do seu nome e te indicarem, e isso virar uma bola de neve, tá? E isso é bom até pra você cobrar também preços mais altos, porque à medida que você vai se tornando mais premium, né? Você vai poder ter uma margem de lucro também maior. E às vezes até diminuir o número de clientes, pra você conseguir dar atenção a menos clientes, mas que pagam mais dinheiro, tá bom? Então, tem esses três caminhos que eu vejo bem legais. Usar plataformas de terceiros, você mesmo se vender, fazer marketing de conteúdo, criar seu site. E você oferecer seus serviços e receber clientes por meio de networking, participação de eventos, de masterminds e outros lugares que você consiga ter maior contato humano. O que você pode fazer também é trabalhar as três fentes simultaneamente. Assim, vai ficar muito mais fácil de você ter clientes vindo de todos os lados. Só que aí o ideal é que você coloque várias horas nesse trampo, porque se você fizer isso o dia todo, você vai ter tempo pra fazer os três. Se isso for só uma renda extra por enquanto, o ideal é você escolher um dos caminhos e se manter fiel a ele, tá bom? Qualquer dúvida então, só falar. Boas vendas, espero que você utilize bem essas dicas pra conseguir ganhar bastante grana. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.